Salve galera, eis que estou eu aqui novamente, Didier Aldo Amorim para gravar mais um vídeo para o meu canal Galera, é o seguinte, agora dando uma dica, tá? Uma diquinha aí para quem tem... É... eu estou falando aqui pelo meu carro, tá? Mas isso serve para, ó, Logos, Pointer, Escort, Verona, Polo, Escort XR3, tá? Que é o seguinte, ó, a noite, às vezes, né, esse ponteiro aqui, né, todos os ponteiros, né, ficam meio apagados, tá galera, né? Tem vezes aí que fica apagado, né? Então galera, aqui em cima do painel, aqui ó, eu vou mostrar para vocês, de frente não dá para ver Mas ele tem uma lâmpada, galera, duas lâmpadas, aliás, vermelhas, tá? Ó, você vê, ó, aí ó Tem duas lâmpadas vermelhas, galera, que refletem lá no ponteiro, né, galera, à noite, né, e acende o ponteiro, tá? Então é essa luz aí, ó, quer ver, ó, eu vou desligar aqui, né, o painel e vocês vão ver que essa luz vai apagar, ó Então, a luz apagou, agora eu vou acender o painel e vocês vão ver aí que a luz vai... Essa luzinha vermelha que fica na parte de cima do painel, ela vai se acender, né, galera, essa lâmpada Essas duas lâmpadas, são duas, tá? É o que dá o efeito aí vermelho aceso nos ponteiros à noite, tá? Então, para quem está aí com o ponteiro do velocímetro ou do contagiros, né, ou de temperatura aí apagado à noite Dá uma olhadinha na parte de cima do painel aí que pode ser essa lâmpada aqui, galera, ó Aí, ó, que eu acendi, tá? São duas, tá? Então, é o que dá aí o efeito aceso, né, vermelho, né, que está de dia agora, tá? Mas é o que dá aí o efeito vermelho aqui nos ponteiros, tá, né? Então, aquela lâmpada lá que eu falei, tá? Fica na parte de cima aqui, atrás do painel, tá, galera? Bem atrás, tá? Isso serve para logos, como eu falei, serve para escorte, Verona, Apolo, tá? A maioria dos carros aí da década de 90, né, que ainda não tinha esses ponteiros aqui acesos, né, como é o de hoje em dia, né? Trabalham dessa forma, tá? Com essa lâmpada vermelha aí que eu vou mostrar aqui mais uma vez, tá, ó Aí, galera, ó Beleza, então? Gostou do vídeo aí, galera? Dá um joinha e vamos se inscrever no meu canal, tá? Também me sigam aí nas redes sociais, arroba DJ Aldamorim no Instagram E também DJ Aldamorim na fanpage do Facebook Valeu, galera, um forte abraço, fiquem com Deus Valeu, galera, um forte abraço, fiquem com Deus